O som das marcantes, DJs Brás e Wesley Entenda, eu não consigo te deixar, amor É tudo o que eu sonhei Você e eu Você e eu, amor Em uma chuva de verão Na onda e o mar O mar pode lembrar nossa paixão Você e eu, amor Em uma chuva de verão Só mais um é aí embaixo Só mais um é aí embaixo O mar pode lembrar nossa paixão Olha a roda do Braga Vai dançando, vai dançando, vai dançando E agora estou chorando sem teu amor E agora estou chorando sem teu amor Joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima Cinco, quatro, três, dois, um Agora vai Joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima O som das marcantes As aventuras de amor e paixão Eu hoje guardo no meu coração Triste eu estou longe de você Vem de volta Vem de volta Me faz reviver Quem sabe que anda mais? Tudo começou Aonde eu sou Viu que é o amor Lá que é que fogo Vem me apaixonar Eu e você A onda e o mar Com os cunhados Vou curtir dançar Eles estão de Bojaro, Pará Alô e Anderson Rodrigo e Rafael Papai e Capuçu É que tá cruel Vem pra roda Vem pra roda E dança Vai, vai Quando tu me deu sorriso Eu te dou um beijo Vem de cor Vai virar tua cabeça Vai perder o meu Como é que tu tá, Pículo? Tá com medo de amar Tá não Tá com medo do amor E aí E deixa o bonde tocar É o bonde das marcantes O som das marcantes Quando tu me deu sorriso Eu te dou um beijo Ronde das marcantes Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar É Tá com medo do amor E aí Deixa o pedro tocar Deixa o coração Deu um beijo Solta o som aí Solta o som aí Solta o som Mete o som do Joe Wesley E a roda do Brega Mandando ver, meu irmão É a roda mais democrática do Brasil Homem com mulher pode dançar Homem com homem, mulher com mulher O que importa é dançar, meu irmão O que importa é ser feliz Vamos assim As melhores bandas pra você Linda de corpo Agora, monte das marcantes Bora, papi desse É que eu vou dançar Bora, papi desse 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 Vai, 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 vai Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha Pra cima, pra cima, pra cima Para dançando, 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 bora, bora Quando eu saquei aqui, logo você te guia me apoiar Foi a minha primeira vista, agora só quero te amar Você me conquistou meu coração, e eu me entrego todinho a você Já já a gente vai tocar uma sequência de arrocha pra dançar agarradinho também Viver Se prepara DJ Wesley, fazendo você dançar E o braço também Lindo de corpo Só quem tá solteiro aí Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão Faz o S e vem pra cá DJs, Brás e Wesley E o chulinho arrastando a multidão Que não para de chegar Ei DJ, prepara aí porque nós vamos ensinar S Assim, ó Vai, joga a mãozinha à direita Depois a mãozinha à esquerda E cruza os dedinhos pro céu E faz o S sobre a Do jeito que o Wesley gosta Do jeito que o ponte das marcantes gosta Obrigada Ó E É É É É É É É Vem, vem, vem! Vem, meu amor, eu quero te dizer Falar que eu te amo, que não vivo sem você Você na minha vida é uma pessoa especial Varia qualquer coisa Na sequência, na sequência, bora, vai, vai! Vou, vou comigo e só eu vou dançar DJ Chico vai detonar Eu vou me divertir, mas vou te esperar Com a nave baçante eu vou dançar DJ Edson vai arrasar O meu coração que só faz chorar Olha a roda de brega, olha a roda de brega Olha a roda do brega Aí, DJ Wesley Se você... Bondi das Marcantes Bondi das Marcantes Indispensável para que sua noite seja completa Banda 007 Pode arrumar as malas E vem morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama E os planos Já imaginei a gente Num lugar se soube medida Com uma minicópia sua E outra minha Num jardim de amor Pra gente cuidar Diz aí, diz Vem, neném Que eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim, você diz Amém Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém A hora de se arrumar é agora, viu? Isso é a hora de tu chegar nela e dizer Meu amor, vamos dançar essa música Aí tu vai dançando devagarzinho Aí aos poucos tu vai dançando mais apertadinho ainda Conversando no pé do ouvido Olha agora Olha agora Olha agora Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor Pode confiar, eu vou regar com muito amor Eu vou devagarinho, sei que você tem escrinhos Tem nada não, seu macho Gaspar um pouquinho Banda 007 Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de sal Ela para o vale Só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhando E mais Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só E ela o quê? Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Você tem O que diz? Um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui O que, pai, diz? Que me mantenha perto de você Posso fazer Passar sua barba Passar meu cabelo Vigio seu sono, sei lá Até provo seus beijos Pra ver se a barba vai a ruim Eu posso ser fiscal do teu olhar Não precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Tô diferencial Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quem sabe, canta, vai! Quando for beijar alguém Canta, vai! A esse beijo em mim Antes de amar meu bem É muita história, moleque Testa esse amor em mim Olha as histórias, moleque! Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me usa e saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me prenda, me usa e saia Aceito esse emprego de cobaia Que docinho, ó! No cac, 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 assim como é que é? Vai! E de uma só errada Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só perdi você Conhecei Conhecei alguém Que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Morrisse, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse Trocar um pra sempre por antes dele Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio Péssimo negócio Coração Como é que você faz um negócio desse Debinha Júnior Patrícia Uma ação forte, meu pai Valeu! Soltei o trago, traz! Você liga assim do nada Que dorme em camas separadas A quinta vez que você terminou Terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por quê Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existir mais nada Foi esse o fim de você escolher Mão de nasce marcantes! Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz O quê? Solteiro não traz Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Canta! Solteiro não traz Solteiro não traz A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Parabéns, Jômei! Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Desculpa, estranho, eu voltei mais Onde das marcantes Diz, 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 diz Está lá, não está! Sempre está lá E vê ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá E vê ele voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi algumas Vá Cheio do pedro Vamos dançar como é que é as principais! Brasil, Wester, quem é jeitinho assim? Onde das marcantes A trajetória escapa ao risco As cruzes queimam o céu Nariz azul Desculpa, estranho Eu voltei mais puro do céu A lua ao lado escuro é sempre igual O espaço, a solidão é tão normal Desculpa, estranho Eu voltei mais puro do céu Sempre está lá Sempre está lá O quê? E vê ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá E vê ele voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi algumas Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá E vê ele voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi algumas Bola aqui, bola aqui Bola aqui, bora Pra quem curtiu Sabe que curtiu, meu irmão Só conte assim Agora aqui com o DJ Braz E o Ed no bonde, o senhor Ah, meu amor Quando a gente acabou Eu sofri, eu chorei Eu passei tanta dor Foi tão ruim Bora que é o bonde Nas marcas aqui no Solaná Bora, meu parceiro Enílio Schomer Já já no palco Tem banda MC Tem Ruti Et Ainda tem os Vingadores Do Brega Olha pra mim Diz meu amor Se também não sofreu Quando a gente acabou Naquela noite Quando eu te me deu Ei, Ed no chomer Como é que tá? Tá bom ou tá ruim? Diz aí, pai Diz como é que tá aqui Foi tão ruim Tá, pai Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz, amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz, amor Que não vai mais terminar Pra viajar, viajar Quando pensei que eu tinha você Foi um sonho Quando pensei que não ia perder Foi um sonho É duro acordar e ver que você não está No meu mundo Pra te reconquistar, meu bem Sou capaz de largar Tudo E a Tudelbora Eu largo tudo por você Basta você dizer Que comigo vai ficar DJ Braz Pelo amor Pelo amor Nosso amor Esteja você onde for Me diga que eu vou te encontrar Te encontrar Venha meu amor Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Tenha dó Venha por favor Estou querendo alguém como você aqui O que? Pra me abraçar Me deixar Me fazer feliz Como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Sequência pra dançar beijando Não é, Wesley? Sonha acordado Tudo bem Beijando, abraçando Amassando E não ver Pra dançar beijando Esse hein Um dia se passa Mais apaixonado Estou Com a lua que vem Traga ela Por favor É a minha joia Para Meu pedaço Do céu Ficar com você Como sonhar Acordado Tudo bem Agora Monte das Marcantes Quem sabe Canta aí, vai! O meu amor Virou um brinquedo pra ti Tá bonito Zona lá Põe na minha boca o mel Vão me seguindo ao céu Vem de Mocinho De Mocinho Depois vem de Mocinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito Esse seu jogo De querer me amar O meu amor Virou um brinquedo Pra ti Põe na minha boca o mel Vão me seguindo ao céu Vem de Mocinho Vem de Mocinho Vem de Mocinho Vem pai Vem! Depois vem de Mocinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito Esse seu jeito De querer me amar Continua dançando e beijando Vai pai, vai! Porque você fez assim Me enganou E só fez me medir Foi uma noite de amor Que me entreguei a você Agora você não liga pra mim Me faz não entender Que eu te quero E me apaixonei sem saber Canta! Você quebrou Fez chorar meu coração Mais alto, vai! E eu não posso viver mais assim A pensar em você Me fazendo Isso é Salamão! Vou conseguir Encontrar outro amor E sei, vou te esquecer Já me esqueceu E o que eu posso fazer É me convencer de uma vez Que tenho que ficar sozinho Mas não tenho que chorar Eu não preciso sofrer por isso O que passou O que passou, passou Meu irmão É assim, bora! Preciso encontrar uma forma Pra me erguer E recomeçar A regra do jogo mudou Já que não sou mais seu amor Quero ir de volta ao começo O amor não tem preço Felicidade urgente Clama no meu coração E pra recomeçar Preciso ser feliz Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Mas você não quis saber Desprezou meu coração Veja só que bobo eu fui Em querer te conquistar Assim não dá Assim não dá O amor só é amor Quando dois corações Se unem num só coração Num só coração Num só coração O amor só é amor Quando dois corações Se unir no só coração, no só coração, no só coração Pra você eu fiz canção, te entreguei o meu amor Mas você não quis saber, desprezou meu coração Veja só que bobo eu fui, em querer te conquistar Assim não dá, assim não dá O amor só é amor, quando os corações se unem no só coração O amor só é amor, quando os corações se unem no só coração DJ Wesley DJ DJ Wesley Mixando as tops das marcantes Deixa eu tocar uma sequência de reggae na mania, na moral, pra galera dançar a gardinha agora O amor só é amor I'm a superman against the lowest lane Used to weigh my problems when I went insane Took me from the depths when I lost my name Ooh, it was something I could live for Now everyone is wondering what's the change They don't recognize I have so much to say And I never thought someone would love someone so much that They give for everything I know I would be the miss I would be that when you're crazy I would be that when you need someone to tell you That you're beautiful Timoteo não I would be that when you need someone to tell you I would be that when you need someone to tell you Equipe carreira solo Lá de novo, Timoteo Os parceiros te vi com Felipe, Miranda, Brenda Vamos abraço lá, família forte, viu Família forte, lá em Timoteo É que eu te montei a minha área, isso aí É que eu te montei a minha área, isso aí